Como eu te falei, eu levo para o modifacional. Quando minha mãe era viva e eu era menor, eu nunca comprei o tênis que eu queria. Eu sempre comprava o tênis que estava no bolso da minha mãe. Ei rapaziada, vem com o time herói da terra. O papo está muito da hora. Os tênis têm motivação também. Os tênis diferentes? Eu gosto de tênis de mulher. É? Mas é de mulher? Sabe por quê? Tudo na minha vida, como eu te falei, eu levo para o modifacional. Quando minha mãe era viva e eu era menor, eu nunca comprei o tênis que eu queria. Eu sempre comprava o tênis que estava no bolso da minha mãe. Meu coração doía, mas eu tinha noção que o tênis colorido era mais caro que o preto e branco. Entendi. Então, o primeiro tênis que eu comprei, eu tenho ele até hoje. Os tênis coloridos assim, né? Sim. São tênis femininos. Olha, isso fica legal. Tudo tênis de mulher. Tem as cores que... Então, o primeiro tênis que eu comprei, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu vou sempre comprar o tênis que eu gosto. Isso é motivação, sabe? Mas se você vem de fora e fala, pô, cara, estou ostentando o tênis. Mas eu já tive uma história onde eu deixei de comprar o tênis que eu queria porque minha mãe não tinha condição na época, né? Então, eu já quis ter um tênis melhor. E hoje, graças a Deus, eu posso ter. Então, eu sempre ajudo a galera, viu? Você fala, pô, o cara tem tênis pra caralho, não ajuda. Sempre eu tô... Às vezes eu pontei isso quando curto, às vezes eu dou pra pessoa. E a gente vai enjoando, né? Sim. Cara, eu tô procurando por aqui, velho. Essa pegada, rapaziada. De novo, o que importa não é o tênis, é a trajetória, é o significado que ele traz. É isso, a trajetória tá chegando lá. Aqui, pô, tá bom? Show? Aham. Esse foi o primeiro tênis colorido que eu comprei. Eu sempre gosto de tênis colorido. Se você ver, é dificilmente você ver um tênis preto e branco aí. E esse tênis tem mais de sete anos. Foi o primeiro salário que eu consegui comprar com o dinheiro do YouTube. Legal, velho. Muito legal. É R$400,00 na época. Era um dinheiro pra caralho, velho. Eu tenho ele até hoje. Você vê que a valorização também, ó. Tá novo, dá pra... Sim, muito legal. Eu botei ele como um troféu. Sim. Comprei com o dinheiro dele todo. Sim. Caramba, velho. Porque a gente não dá pra perceber que é tão espaçosa assim. Mas a gente tem uns pipa, rapaz. Isso da hora, né? Passa aquele que é gostoso. Ok, minha... Quando a gente morava ali era telhado. E minha mãe ficava enchendo o saco que empinava a pipa do telhado. Ela achava que eu ia morrer, que eu ia cair. E ela não gostava que empinasse pipa do telhado, né? Que era a telha. E a primeira coisa que eu falei, mãe. Eu quero uma casa que tenha... Guaragem. Espaço pra vocês. E eu sempre nasci aqui. Um terrenão. A gente... Minha mãe, na época, saiu do décimo terceiro. Essas paradas aí de... Da empresa se aposentou. E esse nome é... Eu comecei a ganhar dinheiro também. A JDA. E a gente chegou onde a gente tá hoje, né? Muito legal, cara. Pô, eu gostei desse espaço aqui. Então... Você vê a mansão aí, dá pra ver, ó. É, eu tava tentando achar. Ah, eu já tô pegando aí, né? Foi da hora. É. Que da hora, velho. Cara, tem uma visão da hora. Ah, tem uma academia lá também. Academia de quebrada, né? Cara, é gostoso aqui, velho. Eu tenho 30 anos aqui, pô. Viver no mesmo lugar. Pô, que da hora, velho. Tipo assim... Você pensa em... Aqui é o lugar que você quer ficar sempre o resto da vida? Eu morri aqui, pô. É? Tem uns 100 anos. Vou buscar a imortalidade aqui com o meu casado. Pode crer. Fazer o trono aqui, né? Fazer o trono aí. Fazer o outro andar, meter o trono e ficar lá. Não, nunca virou pipa não, cara. Mas quem sabe o que a gente conta aí? Nunca virou pipa? Não, verdade não. O que você fazia na sua infância? Era brincadeira. Era desconto-esconde. Não, tipo, a gente gostava muito de brincar. Desconto-esconde. Taco nunca jogou? Essa parada toda aí, tá ligado? Taco nunca jogou? Não. Botar duas garrafinhas de... Pets lá, né? Que os caras falam. Nunca? Era uma pegada de... Sei lá. Tinha um clube lá que a gente ficava. Na universidade primária. Clube, tinha piscina, guarda no depósito, sabe? A gente ficava a maior parte do tempo lá. O ataco, velho. Não, mas essa questão de pipa não. Você nunca sabe jogar? Joga. Joga bem? Ah, o Xandão na época que eu tava no meu auge, né? Não tinha pra ninguém super Xandão, né? Era bravo. Agora, não sei ainda como é que tá. Mas dá pra tirar uma onda assim. Jogar ali depois? Jogar? Vamos. Boa, a gente joga. Joga uma partidinha lá. Resuma aí o que é o Toguro, pai. Que conheceram por fora, Toguro é o... Criou uma certa... Criou uma imagem. Preconceito seria? Sim. Porque preconceito não pode ser algo negativo também, galera. Às vezes o preconceito é um pré-julgamento de uma pessoa. Preconceito é exatamente isso, né rapaziada? Assim, é uma forma de você rotular a pessoa antes de conhecê-la, entendeu? Então, eu fiz questão, o Xandão fez questão de vir aqui na casa do Toguro trocar essa ideia com ele assim, com conteúdo, mais o fundo de quem ele realmente é por dentro. Porque é importante esse lado ficar bem assim, a mostra pras pessoas. Porque, como o Xandão fala, as pessoas estão acostumadas, sei lá no YouTube, pegam um vídeo X, um vídeo Y, acham que a realidade é aquilo. Não, não é assim que funciona, entendeu? É como eu digo pra vocês. Então, eu gostei muito de ter esse papo com o Toguro aqui. Eu pude conhecer até mais até o próprio Xandão, né? Que não conhecia esse lado dele, né? Essa questão do relacionamento dele com a mãe dele, né? Que fortaleceu muito o caráter dele, que fez dele quem ele é hoje. A importância que ele dá pra mãe dele, né? A relação que ele teve com ela. Isso é muito lindo. Vejo muito dessa relação dele com a mãe dele, da minha, né? Xandão lá com a dona Sônia. Vejo muita coisa assim, é praticamente dentro da relação. Achei muito legal isso daí. Tem uma conexão forte aí nas nossas ideias, nessa parte. Achei muito legal. Fiz questão de mostrar pra vocês esse lado. Pra vocês entenderem que na internet tem muita fraude, tem muito conteúdo fora de contexto. E aquilo ali não revela a verdade, a realidade por detrás das coisas, entendeu? Tem que ficar pra você ver o shape, cara. Ah, pode crer ali. Ah, pode crer ali. Ah, pode crer ali. A gente tá no chicote, cara. Olha que da hora, rapaz. Tem uma linha, a linha de cor do sul, essa parte de abdômen, seu, braço, seu... A parte superior sua é muito boa, né? Não tem Photoshop aqui não, viu, galera? É uma foto que tirou... Não, eu sei, eu lembro porque eu vi... Só tem o ETzinho lá. Não, eu sei porque eu lembro que eu via... Eu via o vídeo seu quando você tava lá. Sabia que tava escrito aqui... Academia? Tava escrito? Ali como tá escrito... O que tá escrito ali? Ah, você colocou a gente ver. Lamborghini. É tipo assim, eu tenho métodos, objetivos e sonhos, mano. Então, muitas vezes a gente acorda desmotivado pra sair da cama no seu atorado. Sei, sei. Aí quando o primeiro olho que eu vejo é a palavra escrita. Primeira coisa que você vê quando você abre... Mas não pensa no final, porque às vezes o final pode ser a sentação. Pensa no caminho pra chegar lá. Exatamente. Então é o conteúdo, o conteúdo. Exatamente. Exatamente. O importante é isso, rapaziada. Cada pessoa tem a sua fonte de motivação, entende? Cada pessoa visualiza algo lá na frente que faz ela ter força de vontade pra chegar até lá. A questão é a trajetória. Eu já não falo isso daí. O que importa na trajetória do campeão de uma pessoa não é o final nem o começo. É o trajeto, é o meio. É o que tá acontecendo no meio até chegar no final, entendeu? Então a gente não pode... É nem quando você assistir um filme. Não adianta assistir só o final ou assistir só o começo. Tem que ver tudo, né? O começo, o meio e o fim, entendeu? A trajetória de campeão de uma pessoa é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente analisar sempre o contexto geral. Tudo aquilo realmente faz parte da vida da pessoa pra poder tentar conhecê-la da melhor maneira possível. Você dormiria com a cruz no teto? Com essa daí? Ah, dormiria. Sem problema. É que eu já sei que eu fui um farol no meio. Já? Uma brisa lá. É por isso que dali vem tudo esse cenário. É legal isso daí, cara, sabe? Porque eu tenho, assim, algumas visões também, assim, diferentes das coisas que eu visualizo. Essa questão do Super Xandão também, sabe? E é legal. Tudo isso serve de multiplação pra gente, né? Eu tô ligado que você... Isso daí eu já vi de você. Eu sei que você... Ah, rapaziada. Caiu ali o tempero de comida, ó. Não, mas eu tô ligado que você... Mas você não sabe o que é isso, velho. Ah, não. Isso aqui não. Eu tô ligado. Já joguei isso daqui, já. Mas eu não tive essa... Essa euforia que você teve. Não, mas eu tô ligado. Não, mas esses jogos aqui são os jogos verdadeiros, né? Donkey Kong também, Mario, essas coisas... Ele não sabe, velho. É, é foto. Super Xandão, velho. Ó, isso aqui então. Lacrada, velho. Isso aqui não tem valor, velho. Relíquia? Não. As relíquias. São as relíquias do Togurão, hein, apesar. Olha que é bonito, né? Isso aqui é uma das sete chaves. Relíquia mesmo, cara. Então eu sou muito fã disso aqui, velho. Será que dá pra fazer live de jogo antigo? Dá. Olha a galera, vai ver isso aí? Ah, eu acho que é mais... Vai depender mais da pessoa, né? Do jogo assim, né? Legal demais, velho. Não, mas ele tem ele raiz, né? Só jogo da hora. Ó, tem o Pikachu aqui. Legal demais. Temão, bravo, gloridão. É puro, cara. Pode crer. Você tem aqueles mais tênis skatistas? Ah, esse daqui é um tênis velho aqui que já não tem. Esse daqui é... É, esse daqui é... Inclusive acho que nem fabrica mais tênis aqui. Acho que já acabou já ali nesses tênis aqui. Sei lá. Tô usando mais porque... Sei lá. Não, eu não tenho muito... Eu vou usando o que tem pela frente mesmo. Cara, que legal, velho. Muito da hora aqui o seu quarto, mano. Tem o Play 2 raiz, Daniel. Play 2 é da hora. Nossa, Mortal Kombat e Shaolin Monks. Melhor jogo do Play 2. Pichandão. Need for Spirit com Underworld. Também. Need for Spirit também. Esse você jogou? Sim, esse eu joguei. Need for Spirit e Monster Hunter, Mortal Kombat. Tem um monte de jogos aí da hora que eu joguei. Na minha fase de videogame foi Play 2, pô. Na minha fase de videogame já não teve. Driver 2. Nossa, esses jogos são muito bons, velho. Muita coisa, velho. Na minha fase de videogame foi Play 2. Resident 4 salvou? Bravo. Esse é puro, velho. Muito legal. É muito bom. Originalzinha. Nossa, Need for Speed é muito da hora, velho. Need for Speed. Deixa eu ver esse daí, qualquer. Esse eu não joguei. Puta, eu matava os monstros. Eu não joguei. Esse daqui eu não cheguei a jogar, não. Need for Spirit, que legal. GTA... Porra, se você não lembrar disso aqui, você não teve infância, velho. Deixa eu ver. The Warriors, velho. Ah, né? Esse aqui é bravo. Já chega correndo e pula de lado no rajadão. Esse jogo é muito... E da hora que você pode jogar pros seus amigos isso aqui, todo mundo no mesmo time lá. Esse jogo é muito bom. Ah, mano, esses jogos são... Velho. Esses jogos são bravos. Black. Muito bom. Deixa eu ver. Na época, velho. Esse aqui eu não joguei. Cara, mas esse jogo é muito bom. The Warriors é muito da hora. Mas é lá do Playstation 2, velho. Depois do Playstation 2, deixa eu não... É, eu não tive mais gana de... Nem play 3. Exatamente, eu não tenho. Até hoje também não tenho. Pode deixar aqui mesmo? Pode deixar. Coisa de uma... Bomba. É um jogo de RPG, velho. Legal. Esse é bom que eu joguei. Esse aqui do originalzinho. A galera que acompanha o canal, não sei se é a galera mais nova ou não, porque vai estar achando que estou falando grego, mas, mano, tem uns jogos aqui que... Cara, que da hora, velho. Isso aqui fez parte da minha infância, velho. Só que era tudo falso na época, né? Aí, ó... A galera tá jogando Resident Evil 3 e a gente tá jogando, ó... Isso é louco, isso aqui dava um medo do cara. Lembra! Isso é louco, só que na época, velho. Muito louco, velho. Jogar. Ninguém tinha esse aqui do original, não. Ninguém tinha. Não tinha como. Oi, rapaziada. Então foi isso aqui. A gente conheceu lá a coleção de tênis, do Togura, a coleção também de videogames dele. Muito legal. A gente pode observar aqui, na troca de ideias, o fundo, o conteúdo de quem é o Togurão. Já não tô muito feliz de conhecer esse lado dele, esse lado humano, né? Aquilo que tem dentro por dele. Tipo, essa questão assim... Carga valorativa do vídeo, né? Isso é muito legal. É uma honra pro Janão. Tô desconhecido. Você já assistiu o Capitão do Comando, já? Já. Já, já. Muito bom. Eu venci pro final do He-Man também, ele falava, o que a gente aprendeu nesse vídeo é... Sim. A mensagem, né? A mensagem que é o caminho. Sim. Então, às vezes, seu amigo... Eu sou taxado como o cara que sumiu da amizade, mas em determinado momento da minha vida, eu tive que escolher entre seguir meu sonho ou permanecer no sonho de outras pessoas. Brilhar no seu caminho de campeão ou se manter no meio ali e continuar estagnado? Então, igual você falou, você é um louco solitário e o sucesso é solidão. Então, eu posso ser um gorila solitário, porque eu escolhi seguir meu caminho. Perfeito. Eu deixei de lado muita namorada, amigos, balada... no sentido de curtir, eu vou pra balada hoje pra estudar, sabe? Então, eu vou sempre dudando. Aquilo que realmente agrega coisa boa pra sua vida. Então, galera, o que você aprendeu desse vídeo é o caminho, não é o final. Porque, às vezes, o final é... você só vê o superficial, o que você quer ver. Exatamente. A mensagem, então, é essa. Estilo lá, desenho do Himen, rapaziada. O que vocês aprenderam aqui hoje é isso. É o fundo, é o conteúdo. É o que acontece na trajetória de campeão de cada pessoa pra chegar até agora, o atual, aquilo que vocês veem no momento, entendeu? Então, é muito importante a gente saber a trajetória aí pra conhecer o fundo da pessoa. Legal demais. Prazer total. Tamo junto, prazer é meu. Tamo bíceps. Próximo convite aí em Piranpipa, pai. Tem que ser bem mais tranquilo aí, sababão. Sim, a gente pode pegar, sim. Obrigado.